E aí pessoal, subiu o drone aqui ó, na lagoa aqui, lagoa do Miguel aqui, tem uma galerinha ali, a Vanessa, um amigo meu Juninho aí do standar pedal furou né, mas eu vou subir o drone aí e fazer uma filmadinha aí, beleza? E curte aí o vídeo, se inscreve no canal e dá um apoio, vamos subir o drone aí, vamos mostrar aí. O dia raiou, eu quero ficar zen, energia positiva pra que tudo fique bem, tentar me afastar daquilo que me faz voltar ao pensamento em que eu não ia chegar até aqui com você. Nosso mundo, tudo que passou já ficou pra trás e o passado já não importa mais. As estrelas mostram a direção de um caminho que eu não sei qual é. A vida é um jogo de sim ou não, você só faz aquilo que quiser. Quanto tempo faz que a gente não sonha mais? Parece tudo ilusão, mas eu sigo em busca. O dia raiou, eu quero ficar zen. Vai do outro bagulho lá, trazão lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu deixo aqui. O que é isso? Primeira vez que ela não conseguiu Primeiro passeio da minha vida de jet ski, eu e Giovanni aqui, isso aí, valeu Giovanni Fizemos mais um vídeo aí, mostramos a cachoeira, mostramos a lagoa, Cavanesa aqui, a filha dela, as amigas dela aqui E fizemos um voo aqui na lagoa, beleza? Se você achou o vídeo aí, curtiu o vídeo aí, se inscreve, deixa um like e comenta aí embaixo Novas sugestões, abraço!